O que é que eu tô jogando? Casa de campo? Qual que é a casa de campo mesmo? Nem lembro, viado. Ah, esse daqui. Puta que pariu, viado. Qual é o nome do cara? Sebruteus. O Bench tá em cima. O que é isso? Porra, aí não dá nem trampo, velho. Ah, tem frost, tem frost, tem frost. Plantar. Frost e Eggman. Tô plantando, cuzão. Tá atrás. Tá atrás, no buraco ali. Tá aí, tá aí mesmo. Tá lá, tá lá, Luísa. Batendo, batendo. Boa, Luísa, porra. Verdade, mano. Você pode pegar. Mas qualquer coisa, isso no cabeça também não tinha problema. Só deixar aberto. Não é não. Nossa, tinha que reforçar aqui, ó. Fazendo busca. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Eu acho que o cara não vai em breve, não. Tem costas, chico. Preparando sensor. Pô, esse daqui meu time tá jogando uma caralho. Preparando os carregadores. Verdade, né, Rita? Não tinha pensado nisso, não, mano. Tu vai comprar uma conta mó forte e você é ruim. Você vai descer tudo o troféu. O que adianta? É verdade. Faz total sentido, mano. Volta, Luísa, volta. Não é for bom. Sensor ativado. Ainda resta um agente inimigo vivo. Vai não. Ainda resta um agente inimigo vivo. Acho que o defilus tava aqui, mano. Acho que o defilus tava aqui, Lec. É, o defilus tá aqui. É, a escada. Escada, escada. Deitou, deitou, deitou. Caiu no guto, tá deitado. Apareceu aqui o ferimento. Tô zerado. Apareceu aqui pra mim 50 pontos por ferimento. Faltam 10 segundos. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Não. Cinco. language. Alguém voltou. Alguém voltou. Alguém voltou. Alguém voltou. Alguém voltou. Um. O desativador foi recuperado Você deve localizar e desativar uma bomba Munição zero O desativador foi recuperado Vamos lá. A mão não foi localizada, preciso ir com desmotivação. Tem dois aqui, mano. Valk e Jäger. Valk e Jäger. Abrindo o caminho. Pra trás. Ei, cuidado. Eu vim aqui me salvarei. Oi, vini. Oi, vini. Beleza. Carregando munição. Subiu, subiu, subiu. De doze. Matei o Bench subindo aqui. Ah, tem mais um aqui, ó. Tá vendo o laser dela? A outra já tava aqui em cima? Falta 20 segundos. Vai logo, ribana. Plantar lá, ribana. A bomba, ribana! Calma, parça. Só pra dar emoção. Tá em choque. O cara tá nervoso demais. Meu nome é Vini também, sabia? É nóis, irmão. Vini, melhor nome, meu parceiro. Dispositivo aposta. Colete aqui, galera. Hora de se proteger de verdade. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Alguém tem um reforço aqui, por favor? Fala, Thiagão. Salve, moleque. Vou me mudar. Abra onde, Danilão? Vai pra Disney? T, 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 T lá fora. Subir no rapel. Aí, Bench. Aí, Bench. Só cara, só cara, só cara. Tá na direita, direita, direita. Ele desceu, desceu. Ó, tem um blitz. Subiu de novo lá na direita no bombe da academia. Ó, vai meter a cara aí. Vai meter a cara de novo. Tem dois escudos. Dois escudos e o termite. Ademir, entrou atrás. Ai, caralho. Foi mal, mano. Qual o seu problema mental, Rufo? Moral. Tá bom então, velho. Tá bom, Rufo. Envelezei. Que prazer, Rufo. É, tá bom. É, tá. É, tá um agente inimigo vivo. Tá lá, tá lá, o brilho. Tá, tá lá. Vai lá, vai lá Só espera, corre dele Só subir Lançou uma grenade nele Uma grenade Boa Pegou, ele caiu no meu go Corredor, atrás Atrás de você, seu perobis Glorhawk Ó esse Acabou uma batalha disputada E aí, irmão Eu quis matar o cara Pra matar depois todo mundo Minha mãe é homem Pai é homem mesmo Caralho, deu nem graça Ah, eu matei o cara Do meu time, pra depois matar O resto, cês entenderam, mano Esse é real, meu parceiro Deixa o seu like No vídeo Deixa o seu like No vídeo Deixa o seu No vídeo Na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor Seja o dedão no like E é nóis Woo!